Veja que impressionante, mais um acontecimento incrível na TV selvagem, dessa vez envolvendo dois gorilas e um macaco. Mas como esses animais chegaram nesse confronto e quem sairá com vida desse encontro assustador? Os gorilas são considerados os maiores primatas não-humanos. Esse animal é capaz de comer mais de 18 quilos em apenas um dia. E dependendo da espécie, o gorila pode chegar a pesar mais de 220 quilos em sua fase adulta. E o seu tamanho pode chegar aos 1,60m. O mais impressionante é que o gorila alcança esse peso se alimentando na maioria das vezes apenas de vegetais. Mas no mundo selvagem, tudo pode acontecer. E dessa vez, esses gorilas acabaram fazendo um pequeno macaco de refém da sua enorme força. Esses dois gorilas enormes seguram o pequeno macaco. Um dos gorilas o segura pelo braço e outro pelo rabo. O macaco refém fica praticamente sendo puxado para um lado e para o outro sem conseguir fazer muita coisa. Mas, em certo momento, o pequeno macaco se revolta, consegue se soltar dos gorilas e ainda volta para atacar um deles. O mundo selvagem é incrível. E aqui tivemos a sorte desse acontecimento ter sido gravado. O que você achou desse vídeo? Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos.